Vamos observar aqui os números da 3R Petroleum, óleo e gás, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita subiu 249,9% de 573.698 para 2.007.000, um crescimento de 1.433. Excelente receita. Resultado bruto subiu 218,9%, resultado lucro operacional cresceu 596,9%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, passou de um lucro aqui, 54.498, para um prejuízo de menos 258.935, um ponto fraco aí da 3R, em alavancagem despesas financeiras. Variação de menos 313.433. E o lucro do período aqui, um T23, 12.691, virou um prejuízo de menos 200 e 35.623 com as despesas financeiras, hein? Variação de menos 248.314. A margem bruta caiu 3,16 pp, de 35,59% para 32,43%, um ponto bem negativo aqui. Além do prejuízo observado, margem operacional subiu 12,56 pp, e a margem líquida passou de 2,21% para menos 11,74%, variação de menos 13,95 pontos percentuais. Então, aqui na base anual, apesar do excelente ganho de receita aí, os custos também são bem elevados, né? E tem a questão financeira aí, hein? Que acabou consumindo aí e trazendo um prejuízo aqui no final. Vamos ver detalhes na DRE resumida. Do 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita subiu 8,6% de 1,849 mil para 2,007 mil, um crescimento de 158,151. Resultado bruto subiu 12,5%, resultado operacional caiu 0,9%, resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, variação negativa em função, novamente, das despesas, maiores despesas financeiras, e o lucro do período aqui, o 4T23 de 399 mil para um prejuízo de menos 235.623, variação de menos 634.638. A margem bruta subiu 1,13 pp, a margem operacional caiu 2,41 pp e a margem líquida recuou 33,31 pontos percentuais, de 21,57% para menos 11,74%. Então aqui de positivo aí também o ganho de receita do 4T23 para um T24, porém tem que dar lucro, né? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE, resumida do 1T23 para um T24. A receita subiu bastante aí, conforme observamos, 249,9%, um ponto aí bastante positivo a receita, hein? Porém, os custos também aumentaram bastante, hein? 267,1% de menos 369.513 para menos 1.356.000, um aumento de menos 986.966. Com isso, o lucro bruto ainda assim subiu 218,9%, passou de 204.185 para 651.121, um ganho de 446.936, ok? Despesas, receitas operacionais aqui, um saldo negativo de despesas, passaram de menos 131.508 para menos 144.656, um aumento aí de 10% nas despesas, ou menos 13.148. Com isso, fechou aqui, resultado operacional, lucro operacional subiu 596,9% de 72.677 para 506.465, um ganho de 433.788, até aqui tudo certo, ok? Parte operacional, apesar do aumento dos custos, a receita subiu bastante também, porém, aqui a gente vem com o resultado financeiro, o líquido de despesas financeiras, alavancagem bem elevada, hein? Passou de menos 18.179 no T23 para menos 765.401 no T24, despesas financeiras bem elevadas, um aumento de 4.000%, ou menos 747.222 de variação aqui. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de um lucro aqui de 54.498 para um prejuízo de menos 258.935, variação de menos 313.433. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de 16.103 para um prejuízo de menos 229.886 no T24, variação de menos 245.989. E atribuído aos sócios de 12.691 para menos 235.623. Então, aqui é um ponto de muita atenção na empresa aí, né? Endividamento, alavancagem, resultado financeiro líquido aqui, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui, então, para ver se as ações estão com valor interessante. Prejuízo por ação no T24 foi de 0,98. Receita últimos 12 meses 7.053.000, com o lucro acumulado aí últimos 12 meses de 156.919. Margem líquida 2,2%. Lucro por ação, últimos 12 meses 65 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos 33 reais e 30 centavos. PL, últimos 12 meses 51,02. É um PL bastante elevado, hein? Um PL mais interessante aí estaria perto de 10 ou abaixo de 10. E até um PL bem elevado aqui, hein? Está aí recentemente agora com essa situação envolvendo a Enalta. Enalta também tem um PL muito elevado. Do setor aqui, Enalta tem o PL mais elevado. A 3R fica logo aí na sequência. PL 51,02. E os melhores PLs aqui no segmento estão, obviamente, com a Petrobras. Depois temos a Prio aí também. E a Petro Recôncavo, né? Então, aqui esse PL está bem elevado, hein? PSR 1,14. Um PL elevado, obviamente, pode comprometer o crescimento do valor das ações. Antecipação aí de ganhos futuros na expectativa dos investidores. Ou no caso de resultados não muito agradáveis, aí um PL elevado pode aí acabar criando mais espaço para correções mais bruscas. Então, sempre olho no PL. PSR, ok. 1,14 em função das ótimas receitas da empresa, porém tem que dar lucro, né? PVP 1,52. Estamos pagando 51,7% a mais, ok? Estamos pagando aqui, ó, R$33,30 por uma ação que vale R$21,96, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP aqui, 1,52. A ação não está com desconto, não está elevado. O PVP, porém, observando aqui o PL, o PL é um ponto aqui que precisa melhorar, na minha opinião, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido, 3%. Retorno baixo, um retorno mais interessante aí, estaria em torno de 15%. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação negativa de R$213,516. Capital social realizado teve uma alteração aqui do 4T23 para um T24. O número de ações também subiu um pouquinho aí. Valor de mercado, R$8,006,00 com dividendos de 1,2% nos últimos 12 meses. Realmente, aí pagou um pouquinho de dividendos. E a alavancagem aqui pelo patrimônio líquido está em 161,8%, considerando uma dívida líquida de R$8,541,00 com um patrimônio líquido de R$5,278,00. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$26,01. E com base na cotação R$33,30, um ganho de R$7,29,00 ou 28% a mais. Um ano antes valiam R$32,35, um ganho de R$0,95 ou 2,9% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$35,84, fecharam o ano valendo R$26,28, uma queda de R$9,56 ou menos 26,7%. Então, de um ano para cá, as ações acumulam alta de 2,9%. Observando aqui a DRE resumida, a receita subiu 250%, lucro bruto subiu 219%, lucro operacional cresceu 597%, porém, passou aí de um lucro para um prejuízo aqui no final. Olha aqui novamente, nas despesas financeiras, resultado financeiro líquido aqui e o resultado antes dos tributos sobre o lucro, que eu acho extremamente importante. Vamos ver o gráfico aqui então. No comecinho, 2024, dia 2 de janeiro, R$26,01. Até que foi boa performance, superando o Ibovespa agora em 2024, porém, estes resultados aqui do 1T24 não estão muito bonitos aí, apesar da receita excelente, que é um grande potencial aí da empresa, um ponto muito forte para a empresa, porém, tem a questão aí da alavancagem, que é um calcanhar de Aquiles ali. Vamos ver aqui então, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 45,8% de 573.697 para 836.582. E o lucro subiu 506,9% de 12.691 para 77.000, margem aqui 2,2 para 9,2%. E aqui para o 3T23, a receita subiu 182% para 2.360.000, porém, teve um prejuízo aqui de menos 83.488. Aqui no 4T23, a receita caiu 21,6% para 1.849.000 e teve um lucro muito bom aqui, T399.000, margem 21,6%. Porém, aqui no 1T24, já observamos, apesar do excelente aí ganho de receita, muito boa receita, subiu 8,6%, porém, não superou o 3T23 aqui, hein? E, infelizmente, teve um prejuízo aí, né? Com maiores despesas financeiras, hein? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à 3R. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para você.